E a gente consegue testar na cirurgia o tremor da pessoa que às vezes está acontecendo ali antes e quando a gente coloca o eletor de liga, o tremor para de acontecer. Tem um momento específico, um quadro específico no Parkinson que você fala agora é a hora de cirurgia? O tempo mínimo de sintomas motores é de 4 anos. Eu falo motores que tem sintomas que não são motores. A perda do olfato pode vir 20 anos antes, por exemplo. Em algumas pessoas. Depois de 4 anos de sintomas motores, a pessoa tem que ter uma saúde neuropsiquiátrica. Pode ter depressão? Pode. Mas não pode ser uma depressão que esteja descompensada. Pode ter tido uma história de abuso de substância? Pode. Mas não pode ter um abuso de substância agora. Durante a indicação. Então você faz uma avaliação neuropsicológica bem completa para verificar se a saúde neuropsiquiátrica está legal. Tem que ter esses 4 anos de sintomas. Agora a gente também faz o teste da levodopla, que é dar o remédio, ver se a pessoa melhora para ver se aquela via neural ainda está funcionando bem. Porque é a mesma via onde eu vou colocar o eletrodo. Entendi. Então se demorar muito para procurar a cirurgia, pode ser que você não tenha mais resposta a ela. Entendi. Então daí é a gravidade de demorar mais do que se deve. E se você tem Parkinson, o que você tem que fazer? Conversar com a pessoa que te trata. Sim, com o seu médico. Eu falo, eu queria ter uma consulta com alguém que entenda da cirurgia para saber quais são as indicações e qual o momento, né? Tem gente que vai me procurar com 2 anos de doença. Fala, não, está na hora ainda. Mas começa a se preparar, né? Porque daqui a um tempo você vai precisar da cirurgia. Possivelmente, né? Então tem esse aspecto. O tempo é no mínimo... No mínimo 4 anos de alteração motora. Alteração motora. Não tem idade máxima arbitrária. Claro que em idades acima, por exemplo, de 90 anos, é dificilmente fazer uma cirurgia. Mas eu tenho pacientes na casa de 80 e poucos anos. Que fazem. Que fazem. Se você tiver uma cognição boa, também tem que ter uma cognição boa. Você pode ter algumas perdas, mas não muitas, né? Ele pode passar pela cirurgia. E como é essa cirurgia? Bom, essa cirurgia, ela... Como é o nome dela? O nome dela é Estimulação Cerebral Profunda. Que do inglês é o Deep Brain Stimulation, que é o DBS. E a sigla em inglês ficou mais comum do que a sigla em português, né? Ninguém fala, né? É CP, né? Então a sigla que todo mundo conhece é o DBS. E aí o... Nas rodas bohêmias é o marcapasso cerebral. Exatamente. Eu estava explicando isso para o Bruno, né? Porque o Bruno, como é que é isso? Falei, não, você vai ver que o Bruno adora. Ele fica aqui estudando, tá? Os convidados. Aí eu falei, imagina assim um marcapasso que põe para o coração. Não, é perfeito, Bia. Até porque a tecnologia do marcapasso cerebral é a do marcapasso cardíaco com, claro, né? Vários ajustes que foram feitos com o tempo. Mas, bom, a gente coloca um gerador, que é uma espécie de bateria, debaixo da pele, aqui da região peitoral. Que geralmente fica onde fica o marcapasso cardíaco. Exatamente. Abaixo da clavícula, por aqui. E assim, com uma roupa não dá para perceber. Se a pessoa for muito magrinha e for um gerador maior, dá para perceber debaixo da pele, claro. Aí fica aquele volume. Fica aquele volume. Tem geradores mais finos hoje, né? Então, mas assim, algum volume é comum ficar, tá? Mas fica tudo escondido. Aí tem fios que sobem aqui por trás da orelha. Vão internamente? Subcutâneo? Tudo internamente. Tá. Tudo subcutâneo, tá? Até chegarem aqui na cabeça, a cabeça, né? A gente faz dois orifícios de alguns milímetros ali, seis, sete milímetros, um de cada lado. Com anestesia local, não dói, tá? E a gente coloca um fio nesse orifício e vai até uma região cerebral precisa. É a precisão, né, de se colocar o eletrodo, né, que é esse fio, na posição correta, que é o nosso maior desafio. Tá certo? Tem todos os outros cuidados na cirurgia para evitar a infecção, né? Tem sempre que ter um pouquinho de toque quem faz isso. Tem que ter. Mas olha só, eu sempre digo, olha, eu quero operar com um médico que tenha um pouquinho de toque, um traço toque. Porque ele é perfeccionista. Tem que ter um pouquinho. Tem que ter. Certas profissões, é o traço, vem perfeito. Olha, mesmo... Não opero com TDAH, eu não operaria comigo. Que a gente já está badado, não tem condição. Olha, mesmo colegas da neurocirurgia, mas que não fazem essa área, vêm nos ajudar na cirurgia às vezes e, assim, dá para ver que eles ficam sem paciência, né? Porque tem que ficar ali prestando atenção a alguns detalhes, né? Que, às vezes, em outros casos, não são necessários. Mas, enfim, essa precisão de colocação do eletrodo ali, um milímetro para cá ou para lá... Vai fazer total diferença. Total diferença. E vocês têm algum tipo de inteligência artificial para esse cálculo? Não. A gente usa a ressonância... Tipo um robozinho? Para o cálculo, não. Então, a gente tem um programa de computador que, uma vez que eu coloque ali na ressonância, né? Que é a fotografia bonita do cérebro, eu quero chegar aqui, quero passar por aqui, ele vai me dar as coordenadas para eu fazer isso. É igual jogar batalha naval, né? Tem aquelas linhas, aquelas colunas, né? Então, vamos supor que tem um navio ali no 5B, tá? Então, o que eu faço como cirurgião? Eu desenho o navio no computador, eu quero esse navio aqui. E aí, o que ele vai me falar, o computador? Esse navio que você marcou, ele é o 5B. Então, eu coloco o 5B numa régua aqui na cabeça e já sei que colocando o 5B nessa régua, ele vai me levar aonde eu quero. Então, tem uma interação aí do computador te auxiliando. Tem. Para fazer a conta para mim, tá? Você faz alguma medição também? O computador faz para a gente. Como funciona? A gente faz a fotografia que a ressonância, até com antecedência, que é bonita, então eu vejo onde eu quero chegar. Mas no dia da cirurgia, a gente raspa o cabelo, coloca um arco na cabeça, que é tipo de uma régua, fixa a cabeça, e faz a tomografia com a régua na cabeça. Aí o computador lê todo o seu crânio em relação a esta régua e ele vai fundir, grudar com aquela ressonância. Você fala assim, olha, onde o Bruno colocou, ele tem que aplicar essas medidas para acontecer nessa cabeça aqui. Porque cada cabeça tem a sua métrica, né? Sim. Porque tem gente que tem a cabeça maior, menor. Tem cabeça que quase não cabe no nosso arco, né? Exatamente. Outra que fica sobrança. Exatamente. Então, é muito individual. Tem que ter uma precisão de uma inteligênciazinha artificial. Não, mas programada, um computador mesmo para poder te auxiliar nesse cálculo. Daria até para fazer algumas contas, né? Com um pouco de trabalho matemático, mas o computador, a gente joga aquilo ali e fala, olha, eu quero colocar aqui, ele me dá o número, né? Então, nessa cirurgia, eu vou começar a parte de... Depois que eu estou no centro cirúrgico já, ele vai me dar, você vai colocar 5B. Eu simplifiquei aqui, mas na verdade são três dimensões, né? Não é só o 5B que dá uma batalha naval, também tem a profundidade. Ele vai me dar três valores que eu vou aplicar a essa régua. E aí, quando eu aplico esses valores a essa régua na cabeça, eu já sei que o meu eletrodo vai chegar aonde precisa. No ponto exato. Eu brinco que é como se fosse a fotografia aqui do rio ou o mapa do rio. Entendi. Então, eu quero chegar ao Corcovado. Eu marco o Corcovado na fotografia, que é mais bonito, né? E falo por onde eu quero passar. Mas eu tenho que colocar isso no mapa, que é um mapa mais feio, mas é tudo quadriculado. E aí, ele vai me falar assim, olha, passe por esses caminhos aqui para chegar até lá. Para chegar lá direitinho. Certo? Então, esse é o primeiro passo de precisão, né? Uma boa ressonância, com uma boa marcação de alvo e de trajetória. Com uma boa tomografia no dia da cirurgia. Uma boa fusão de margens. E aí, depois que você já sabe aonde você quer chegar, eu estou descendo com o eletrodo na cirurgia. A pessoa está acordada, mas sem dor. E próximo ao local onde eu quero deixar o eletrodo. Ela tem que ficar acordada, né? Se possível. Na distonia, eu acabei não falando do tremor essencialista. É, eu vou falar do Parkinson, tremores e distonia. A gente vai voltar para falar dela. A distonia é comum ter uma distorção tão grande do pescoço que eu não consigo deixar a pessoa acordada na mesa fixa. Entendi. Mas, se eu puder, geralmente é melhor deixar acordado. Também tem algumas controvérsias de literatura médica que vão dizer que pode ficar dormindo. Mas, geralmente, a gente deixa acordado. O acordado é bom porque você está interagindo ali com ele. Está interagindo. Você está vendo tudo o que está acontecendo. Olha, é uma experiência bastante estranha. Não é para doer. É cansativo, né? Que a pessoa com Parkinson, por exemplo, tem que ficar 24 horas sem remédio antes da cirurgia. Aí fica muito sintomático. Mas a cirurgia mesmo, essa parte inicial, é em torno de 3 a 4 horas. E a segunda parte que eu contei primeiro, mas a gente começa com a cabeça. Depois que a gente desce para colocar a bateria. Primeiro vem aqui e depois vem. Começa, localiza tudo para depois trazer. Porque aqui em cima é acordado, aqui embaixo está dormindo. Então, a gente começa em cima, 3 a 4 horas, colocou em posição, está legal. Aí a segunda parte, aí eu posso anestesiar. Eu posso tirar esse arco da cabeça, fazer anestesia geral. E esse segundo momento, aí passa um canudinho. Não tem que abrir tudo. Tipo um... É literalmente um... É, você passa um canudo, né? Que entra aqui em cima. É, que entra... E a canuda lá. Aqui, ó. Perfeito. Na verdade, a gente começa em cima. Começa em cima. É claro que tem que tirar um pouco desse cabelo bonito, né? Com certeza, porque não dá para fazer assim, né? A gente até procura, se possível, tirar tudo, né? Se não tiver algum motivo estético forte para manter. Porque facilita o cuidado e, consequentemente, evitar a infecção. Mas é... Ah, vou operar uma modelo. Uma pessoa que tem uma vaidade maior, a gente consegue fazer um corte de cabelo mais restrito. Tá? Bom, agora, ali de cima, do número 2, descendo atrás da orelha até aqui na bateria, é esse caminho. Mesmo o fio fazendo isso tudo, eu passo o canudinho do número 2 lá em cima até o número 3 aqui embaixo. Tá. Basicamente. Ele vem... Ou até o número 4. Tá? E eu passo o fio por dentro do canudo e depois eu tiro o canudo. E aqui, praticamente, por um homem, né? A mulher ainda tampa, mas o homem também, esteticamente, não aparece nada aqui. Quase nada. É, só esse aqui que, realmente, às vezes, tem um volumezinho maior. Mas se não tiver cabelo nenhum, tiver uma pele muito fina e que estiver olhando com muito cuidado, você pode ver um pequeno volume aqui, mas, olha, isso não... O que dá pra ver, né? Só a qualidade de vida que vai ter. É, aqui no girador em cima. Bom, e aí, é... Bom, a gente faz isso, né? E quando tá chegando esse eletrodo lá no local, né? Ao local, a gente escuta as diferentes camadas cerebrais por um monitor. Tem uma imagem aqui que eu trouxe em que mostra essa onda, né? Vê aí, qual que você quer. É uma com fundo preto? É essa aí? Exatamente. Tá. Aí, a gente verifica aqui no meio, né? Um sinal, tá vendo? Uhum. Isso na cirurgia, além de ter essa onda que eu estou vendo, tem um ruído. Entendi. Aquela ali de base, né? Isso. Ali em cima, menos seis, quer dizer que eu estou seis milímetros ainda antes do alvo final. Uhum. Geralmente, quer dizer isso, tá? E aqui do lado esquerdo eu tenho a leitura de vários pontos, né? Quinze milímetros antes, quatorze, treze, dois, até sete, seis, tá vendo? Uhum. Então, eu consigo ir ouvindo essas diferentes camadas, até que eu ouço um ruído e vejo uma onda que bate com o que eu preciso e falo, agora eu estou entrando no local correto. Naquela região que tem uma onda específica com uma velocidade e com uma intensidade específica? É isso, Bruno? É um ruído. É igual ouvir um instrumento musical. Tá. Se estiver tocando aqui uma flauta ou uma corneta, a gente sabe ver a diferença, né? Claro. Nesse caso, é como se fosse uma flauta doce, com uma flauta transversa. Tem que ser alguém que entende muito de flauta para dizer, mas a gente estuda para conseguir dizer a diferença. Para dizer isso, né? Um leigo, de repente, nem tanto, mas... Agora, como além de mudar o instrumento, quando a gente chega a alguns alvos cerebrais, fica muito alto o ruído, até o leigo, até o próprio paciente na cirurgia, de vez de quando ele percebe que o ruído aumentou. Tipo assim, tem alguma coisa diferente acontecendo, né? E chega a ser... Isso não for na sua própria cabeça, né? Que é uma situação estranha, mas chega a ser interessante. Tem pacientes que me falam, não, foi interessante, a cirurgia estava cansado, mas foi uma experiência legal, deu para ver tudo acontecendo, né? Não é curioso, não é isso? E além de não, a gente já teve cuidado com a imagem, já teve cuidado com detectar esses sinais cerebrais, né? E, finalmente, nós vamos ligar o eletrodo, já em posição, para verificar se o sintomas melhoram e se não surgem efeitos colaterais. Que podem surgir. Que podem surgir. Então, eu coloquei o eletrodo no local onde eu preciso. Mas se eu começar a aumentar muito a energia desse eletrodo, essa energia vai começar a vazar para locais vizinhos. Sim. Então, por exemplo, eu posso... Ah, comecei a ver duplo. Aí é só diminuir a intensidade que eu paro de ver duplo. Entendi. Porque um dos nervos que define a posição do olho pode ter se desviado um pouquinho. Eu preciso, na cirurgia, de fazer só um pouco. É igual começar a te fazer um beliscão aqui de leve. Para te perguntar assim, olha, a hora em que doa, você me fala do meu, eu paro. Não vai te machucar, entendeu? Sim, sim. Mas eu sei que, olha, eu consigo mexer até aqui e está tudo bem. Então, eu preciso de ter uma janela terapêutica, né? Um intervalo entre uma energia que melhora o sintoma, né? E uma outra que vai dar um efeito colateral. Que produz outros sintomas. Exato. E também o fato de eu encontrar outros sintomas é mais uma prova de que eu estou no local correto. Como assim? Por exemplo, eu sei que próximo do local, nos locais onde a gente quer chegar, eu vou ter um movimento. Se eu estimular muito, eu vou modificar o movimento do braço da pessoa. Mas se modificar, por exemplo, ela tiver uma sensação de um outro mal-estar, uma tontura, eu posso achar... Não, não está certo. Eu esperava que se eu aumentasse muito nesse local e alterar o braço da pessoa, mas não uma sensação de nausea. Não uma sensação de nausea. Então, tem alguma coisa errada. Está errado. Então, e eu tenho que ter na minha cabeça toda essa vizinhança, como se tivesse um condomínio. Eu tivesse que conhecer o prédio inteiro, todos os andares e todos os apartamentos em cada andar. E saber como que cada apartamento se comporta. Porque se eu coloquei o eletrodo num local e comecei a ouvir um outro local, eu tenho que saber onde que esse local está para corrigir a posição do meu eletrodo. Está certo? Senão você vai perturbar o vizinho. Pronto. É. Exatamente. Se eu perceber... Se eu sei que, por exemplo, a flauta está debaixo do trombone, e eu escutei o trombone, então eu vou ter que abaixar mais o meu eletrodo. Agora, se debaixo da flauta tem o tímpano, então eu tenho que subir, porque está muito baixo. Esse que é o grande conhecimento para essa cirurgia dar certo. Conhecer toda essa anatomia 3D, para na hora em que eu estou testando, de acordo com aquilo que eu encontro, eu saber como corrigir. Porque quando eu acerto de primeira, na cirurgião inexperiente, pode falar, ah, deu certo, mas e quando você está um milímetro para o lado? Se você não conhecer bem, você não sabe como corrigir. Isso é normal corrigir na cirurgia. O problema é não corrigir, né? Sim, aí o paciente sai com a sensação, eu entrei com uma coisa, estou voltando com um pouquinho dessa coisa e mais outra. Isso, um presente desejado. Exatamente, um presente de grego. Digamos assim. E a gente consegue testar na cirurgia o tremor da pessoa que às vezes está acontecendo ali antes, e quando a gente coloca o eletrodo e liga, o tremor para de acontecer. Na hora, né? É, veja bem, eu não estou curando o tremor, tá? Eu estou colocando um eletrodo, ele vai até ficar desligado depois da cirurgia, eu vou ligar um mês depois, mais ou menos, e a gente vai começar a ver esse tremor se reduzindo, se eu desligar, volta a tremer. É que nem um remédio, se eu não tomar o remédio, o sintoma volta, tá? É, mas para quem passa por essa cirurgia, está com tantos sintomas, que o que ela quer é melhorar. Ó, ali tem um videozinho. Esse é um caso de tremor essencial. Tremor essencial. Queria que você falasse o que é o tremor essencial, que a gente falou Parkinson. Bom, a pessoa está tremendo, né? Observem que no tremor essencial, eu vou explicar em mais detalhe, agora ligou o eletrodo, tá? Aí já ligou o eletrodo. Já ligou. Voltando ao vídeo anterior, o eletrodo já estava em posição. Isso aí já é Parkinson. Esse já é Parkinson, tá? O eletrodo está em posição. Aí simplesmente para eu ligar, o tremor se controla. Entendi. Tá? Imagina, se não tiver acordado, nesse caso eu estou comparando o movimento rápido com o movimento lento. No Parkinson, o movimento também é lento. Às vezes quando a gente liga, a gente consegue ver que ele fica mais ágil, né? Aí esse tremor segurando o copo, ele é chamado de postural. É para a gente manter a postura de segurar o copo. Ele é mais característico do tremor essencial. Sempre, né? Você está falando isso. Uma paciente que eu tive que tinha tremor essencial, eu percebi tomando cafezinho. Nessa pinça, né? Nessa pinça aqui, aquilo. O do Parkinson, ele é... Perceba que a mão está em repouso, né? Está com a mão encostada em cima do próprio corpo até. E aí, essa é uma das diferenças dos dois tremores. Aí já está ligado, ficou invertido. E aí está desligado. Vê como estava mais lento o movimento desligado? Sim, sim. É quando a gente liga o eletrodo, o movimento se agiliza. Por isso que é importante, né? Se possível, que a pessoa esteja acordada. Eu tenho um grau de certeza maior, né? Eu estou vendo, já com o eletrodo em posição, como é que vai ficar depois. Entendi. Se estiver dormindo, eu não consigo fazer esse teste. Jamais. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma